Música Nós tivemos essa área liberada para a demolição no final de julho. Praticamente aqui começou a demolição em agosto de 2012. Então o que foi feito aqui? Foi demolido todo o palácio de festas que compreendia daquele primeiro arco até o último. Aqui são nove arcos. Música Foi feita a demolição, foi feita a fundação. Toda a estrutura antiga vai ser escorada com uma estrutura nova e sobre a estrutura antiga que vai fazer a arquibancada nova. Música Música E a gente vai descer aonde agora? O quinto. O quinto é o nível da arquibancada superior. Então aqui é o nível final da arquibancada superior. Como se estivesse naquela escadinha ali, tá vendo? Música Música Aqui dá pra ver a arquibancada já moldada em loco. A parte mais clara aí já é a arquibancada nova feita em cima da arquibancada antiga. Que vai emendar com a arquibancada pré-fabricada lá, naquele eixo 21. Música Pra fazer um estádio 90% novo, com um pouquinho ainda da parte antiga preservada. Música Eu tô um pouco impressionado. Eu não tinha vindo na obra ainda, apesar de frequentar o clube quase que diariamente. Eu tô um pouco impressionado. Cobertura nós nunca tivemos. Eu tô vendo, é monstruoso o negócio. Música Aqui no Palmeiras eu cheguei na metade do ano passado. Música Música E esse trabalho da área de construção civil é muito dinâmico. Então a gente ver a coisa mudando e se transformando a cada dia é espetacular. Música A gente faz a parte de ambulatório, mas também faz a parte de campo. Então praticamente todos os dias a gente vai a campo, tem contato com os funcionários, avalia risco e vê essa nossa parte profissional aqui. Música E como torcedor, eu sou suspeito pra dizer, né, mas já acompanhei muitos e muitos e muitos e muitos jogos aqui. A gente ficava bastante nesse setor aqui, né, onde tá sendo reformado, né. Música Eu acho que depois da obra pronta, né, saber que a gente deu um toque, né, que a gente fez parte disso, não tem salário, não tem nada que consiga, né, remunerar isso, né. Porque realmente é inexplicável, não tem como explicar. Música Música É um filho que você põe no mundo, vai, que você participou desde o começo, desde a demolição, da bretagem, todo o material demolido, da fundação, da estrutura, dos banheiros, da acabamento, parte elétrica. É bem gratificante pra quem gosta do que faz também, né. Música Estava na hora de uma mudança, de uma modernidade. Música Vai ser tudo diferente daqui pra frente. Eu acho que o ano de 2014 é o centenário e um recomeço da Sociedade Futebol Palmeiras. Música 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 Música